Oi, que garçom! Eu sou mais alto do que você, Carabeso! Cachorro do otário, eu sou mais alto do que você! Afinal, eu tenho pernas de roubo! Você tá me tirando, Carabeso! Eu que sou mais alto do que você! Eu não disse que eu era mais alto do que você, Carabeso! Eu sou mais alto do que você, seu otário! Ei, você aí! Você poderia me dar um cigarro aqui pro mano rebaixado? Sim, mano, aqui é rebaixado! Aqui não é Cacolândia não! Ei, gente! E agora eu vou imitar o pica-pau! Tchau, tchau!